Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, o vídeo de hoje até que enfim chegou pra mostrar pra vocês os lançamentos da minha nova coleção de moldes produzidos e vendidos pela simonemoldes.com.br Gente, tô muito feliz, eu caprichei bastante nessa coleção também assim como todas as outras eu faço com muito carinho, vocês sabem eu penso em coisas que dá pra mim usar na minha produção e que vocês também possam usar na produção de vocês então tem muita coisa legal, esse vídeo é bem demonstrativo mesmo eu vou mostrar cada pecinha pra vocês prontas já, além de mostrar o molde falar de tamanho, tudo direitinho já teve provavelmente, se eu tô soltando esse vídeo agora já teve a live lá na Fabi Rodrigues e também com a MJ então eu mostrei primeiro 10 horas da manhã, depois mostrei 3 horas lá na MJ e agora eu tô trazendo aqui no canal, porque a qualidade da imagem é melhor do que de live no caso, e vocês vão poder ver tudo direitinho de pertinho aqui nesse vídeo, tá? pera, 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 fica aí hoje também no canal de todos os outros parceiros da Simone vai estar tendo vídeos de passo a passo com moldes do lançamento, tá? como a gente vem fazendo nos outros lançamentos também então, vai ser horários alternados, não tem como a gente falar o horário certo mas fiquem atentos, tá bom? em todos os links que eu vou deixar também aqui na descrição pra vocês dos canais dos parceiros da Simone se inscrevam, curtam os vídeos e aprendam a usar os moldes que eles vão estar ensinando e trazendo ideias novas pra vocês, tá bom? então, acho que é isso ufa, vamos lá ver eu vou começar mostrando os mais basiquinhos, os mais simplesinhos aqui e depois a gente segue com os lançamentos assim que vocês vão apaixonar na verdade, esses 3 primeiros são só pequenininhos, mas são maravilhosos olha só, começando por esse aqui é um moldezinho de florzinhas diferentes, né, pequenininhas que dá pra gente, nossa, colocar em tudo, né flor nunca é demais, folha nunca é demais sempre é bom ter esses moldezinhos de acessórios pra gente estar colocando nos nossos projetos então, olha só eu, com esse moldezinho aqui, fiz vários buquezinhos de noiva olha só a variedade que eu fiz aqui um mais lindo do que o outro, ó esse aqui todo misturadinho de flores esse aqui de rosa esse aqui também de rosa olha que lindo, gente olha esse aqui, ó misturei as florzinhas também e esses aqui então, pra quem faz noivinha aí nossa, ele fica um tamanho bem bacana fica super bonitinho e sem falar que dá pra vocês usarem ele em outras coisas o código desse molde aqui é o 688 vou deixar bem aqui do ladinho pra vocês verem sempre a imagem, né, porque fica melhor então, esse daqui é o 688 esse daqui é um camaféu normal basiquinho, pequenininho eu tinha essa moldurinha aqui, eu achei muito linda essa irmã tirou aqui pra mim e aí, fica assim, ó você pode colocar maçãzinha você pode colocar outros detalhes ele é bem pequeno, tá? deixa eu começar a medir aqui o tamanho pra vocês que vocês gostam de saber que tamanho, né? no real, né? ó, esse medalhãozinho, esse camaféu ele tem, ó 4,5, tá bom? depois de seco 4 cm, 4,5 depois de seco e aí, você pode colocar qualquer apliquezinho nele aqui os boquês, ó as florzinhas tem cerca de 1 cm, tá bom? 1,5 cm, por aí bem pequenas mesmo quando a massa seca, ela encolhe então, fica bem menorzinho os lacinhos são dois modelinhos de lacinhos aqui diferentes também mais básicos tem cerca de 2 cm o maiorzinho e 1,5 o pequenininho também esse daqui o código dele é o 689 vou deixar aí na tela pra vocês verem ele é bem fofinho também, tá? eu costumo usar esse aqui pra detalhezinhos da Mini ó, ele fica bem bonito, tá? ele é bem, bem fofinho mesmo e bem básico então, pra começar esses aqui são basiquinhos mas que são muito úteis esse aqui é um xodózinho que não sai da minha mesa agora agora, a gente vai pra temática de velas que eu fiz 3 temas aqui de princesas que vocês vão adorar o primeiro é da Branca de Neve então, ele vem um passarinho assim, ó pequenininho vem a maçãzinha que fica um tamanho muito legal pra aplicar tanto lá no camaféu como em velas e tal tem a folhinha aqui, ó tem um lacinho diferente tem uma florzinha deixa eu tirar ela aqui pra vocês verem pera aí ó também muito bonitinha aqui tem que colocar um miolinho ainda não coloquei e um passarinho pra você usar na mãozinha da boneca se você for fazer um topo ele é bem pequenininho também pra essa daqui gente, eu fiz uma velinha de amostra ó, então vou separar aqui do ladinho daqui a pouco eu mostro ó esse aqui, ó gente, que coisa fofa tá? e eu fiz bem básica eu não coloquei strass na vela não fiz nada só básico mesmo pra mostrar pra vocês aqui como que ficam você pode colocar o olhinho adesivo no passarinho enfim tá? é só uma sugestão rápida pra vocês verem como esse molde aqui ele é bem útil e pra quem faz apliquezinho de laço também ele é bem legal tá? então tem um tamanho bem legal ó o passarinho ele fica com mais ou menos 2,5 a maçãzinha aqui né? no caso cerca de 2,5 também claro que com caule ela fica um pouquinho mais tá? esse passarinho é bem miudinho ó cerca de 1,5 e a florzinha também super pequenininha 1,5 ou 1 cm quando seca tá? então é bem bem prático ele é bem útil vou deixar o código dele aqui na tela pra vocês também ele é muito muito bonitinho agora eu vou mostrar esse daqui que esse daqui é o da cinderela ele é muito fofo também ele vem outro tipo de passarinho tá? ele vem a parte da abóbora ele vem a abóborazinha ali esse detalhezinho eu coloquei manual né? que é a partezinha da partezinha verde e vem um carretelzinho assim ao meio carretel pra vocês também usarem na vela um botãozinho essa partezinha aqui é essa parte do passarinho e vem um lacinho também diferenciado eu montei uma vela gente que eu fiquei apaixonadinha com ela olha só essa vela linda 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 olha isso olha os detalhes ó os dois passarinhos né? aqui os carretéis tá vendo? a abóbora olha que fofura e os botõezinhos então fica muito muito legal dá pra vocês usarem aí esses passarinhos essa ideia aí aqui gente vocês podem ver que quando você tira do molde o passarinho ele fica nessa posição mas a gente pode na hora de tirar também deixar um pouco mais arredondado esse lado como eu fiz aqui ó e você usa os dois lados do passarinho normalmente tá? você pode fazer isso com qualquer molde então esse aqui eu vou deixar aí na tela pra vocês também o código esse aqui é o código 693 tá bom? muito, muito fofinho eu tô apaixonada nesse daqui também e esse aqui junto com o topinho fica a coisa mais linda esse também é lindo demais esse aqui é do tema enrolados esse aqui vem vários detalhes legais inclusive eu fiz esse solzinho aqui ó que ele é bem dificilzinho de fazer manual né? então eu fiz pra agilizar pra gente conseguir decorar aí as velas decorar caixinhas o que vocês quiserem o bichinho da Rapunzel aqui que eu não sei o nome dele mas esqueci cabe aqui em cima ó dessa dessa frigideirazinha né? e a frigideira vocês podem usarem pra outros tipos de lembrancinha também aí tem folha tem a florzinha amarela a florzinha rosa e aqui o detalhe da trança que é muito lindo já que você pode colocar as flores e montar uma vela então eu vou pegar a vela pra vocês olharem ó que linda que fica olha aí só a vela já decorada com esses itenzinhos já fica a coisa mais luxuosa né? esse aqui é o 694 vou deixar aí do ladinho pra vocês verem a imagem tá? e ele é mais um que a gente fez pra vela agora por exemplo pra compor mini topos ou lembrancinhas ou aqueles aquelas princesas pra cubo eu fiz esse vestidinho aqui um pouco maior ele é um vestido liso tá? depois eu vou ensinar pra vocês a fazerem esse aqui mas ó só pra vocês terem uma ideia desse aqui com uma vela por exemplo olha que lindo que fica né? então dá pra compor esse aqui tema da cinderela então esse vestidinho ele sai assim ó lisinho ele é liso tá? e aqui a gente pode colocar como quiser adaptar como quiser então eu fiz por exemplo a branca de neve com esse vestido tá? e fiz a rapunzel a cabecinha das princesas eu fiz manual mas você pode usar o molde da minha coleção de cabecinhas tamanho M tá bom? que ele dá certinho aqui fica super bonitinho então pra vocês terem ideia aqui do tamanho do vestido ele sozinho fica com mais ou menos uns 5 cm aqui é porque eu nem achatei tanto e aqui cabe meia bola de 25 ou de 30 que você deixa o vestido um pouco mais armado tá? e aí eu fiz isso aqui fiz as marcações esse aqui eu vou trazer depois de demonstração pra vocês como faz e as princesas então ó com o vestidinho elas ficam mais ou menos 10 cm com a cabeça né? então é bem bacana fica um mini topo pra vocês juntarem as ideias quer ver? então por exemplo se eu fizer aqui ó a vela e o mini topo tá? a vela e o vestidinho junto né? a princesinha com o vestidinho fica um mini topo muito lindo do mesmo jeitinho aqui também ó eu fiz o vestidinho e apliquei os detalhes da vela olha que coisa linda que fica fica um topo de bolo maravilhoso né? ó fica com cerca de 9 a 10 cm lindo, lindo, lindo isso aqui eu tô apaixonada gente maravilhosa né? então esse vestidinho aqui o código dele é o deixa eu ver 696 tá? então tá aí na tela pra vocês é o 696 ele é liso mas dá pra fazer um monte de coisa muito legal esse molde aqui também agora eu vou mostrar pra vocês uma outra bonequinha que eu fiz com esse vestido que é a Cinderela né? que dá pra vocês usarem aí a vela junto com a Cinderela e partindo da ideia do vestidinho que eu fiz a Cinderela a gente vai trazer um molde que vocês me pediram muito e que eu também precisava muito esse tema tá muito em alta né? Cinderela tá muito em alta então a gente fez um molde específico de ratinhos gente ele é muito lindo ele tá muito fofo olha eu vou mostrar os moldes primeiro pra vocês vem essas 3 partes do molde tá? então vem cabecinhas dos ratinhos corpinhos dos ratinhos vem o vestidinho da ratinha vem esses detalhes aqui ó todos modelados por mim tá? e produzidos pela Simone então aqui vem todos os detalhes ó das mangas enfim um monte de coisa aqui vem uma uma almofada e aqui é o chapéuzinho dos ratinhos então vou mostrar pra vocês aqui como que eles ficaram a coisa mais gostosa desse mundo gente eu tinha mostrado um pouquinho pra vocês lá no Instagram mas agora eu vou mostrar de novo olha as ratinhas que coisa mais linda gente olha isso toda toda com um moldezinho linda maravilhosa né? o único detalhe que eu fiz aqui foi o carretel colocando os dois as duas partezinhas aqui do carretel e aqui eu fiz um rolinho e marquei pra fazer a a linha né? linda demais olha a outra gente que fofinha olha esse rostinho coisa muito gostosa lindo demais lindo demais tá? e os ratinhos maravilhosos gente olha olha esse bucho olha esse bucho que coisa mais fofa lindo 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 né gente? o Gabriel biscuit que eu vou deixar linkado aqui abaixo o link de todos os parceiros da Simone Moldes gente eu esqueci de falar lá no início eu acho mas se eu já falei tô repetindo aqui embaixo eu vou deixar o link de todos os canais dos parceiros da Simone porque eles vão estar fazendo demonstração desses moldes cada um pegou um molde diferente pra fazer e vai trazer uma ideia diferente pra vocês verem como a gente sempre faz o lançamento de todos os outros né? então o Gabriel eu conversando com ele ele já tava fazendo a amostra dos ratinhos ele fez a demonstração do molde dos ratinhos pra fazer ratinho mesmo tá? ele fez toda essa essa coleçãozinha assim da Cinderela dos ratinhos da Cinderela lá no canal dele então você entra lá se inscreve no canal do Gabriel assiste dá o like comenta que vocês vão ver a demonstração dele lá tá bom? então depois eu deixo aqui também o link lá na minha playlist de demonstração de moldes eu deixo também os vídeos do pessoal pra vocês verem depois se vocês quiserem aqui então ficou maravilhoso os dois ratinhos lindos do meu coração muito, muito fofos né? e aqui a almofada coloquei um um sapatinho de cristal aqui, né? de acrílico esse aqui era muito grande mas se você tiver um menorzinho fica mais bonito ainda e aqui também tem a abóbora que eu fiz com o moldezinho lá de esse aqui no moldezinho da esse aqui tá? da de vela mas olha gente maravilhoso né? maravilhoso todas as partes aqui super fofinhas eu vou deixar o código desse molde aí pra vocês o código dele é o 695 muito, muito fofo de todos o meu preferido é esse de todos todos é muito fofo parecia a gente na quarentena comendo direto tá? então esses ratinhos aqui são fofos demais eu tenho certeza que vocês vão amar então vou deixar eles aqui e uma coisa interessante gente é que dá pra vocês usarem por exemplo nos cubos né? dá pra vocês usarem nos cubos tranquilamente aqui ó é uma ideia pra vocês colocarem nos cubos de 5 cm fica muito bacana ó deixa eu botar aqui ó tá? fica muito legal e a princesinha ó, fica um pouquinho maior do que eles também dá pra fazer o conjuntinho então são moldes que se encaixam uns com os outros dá super certo tenho certeza que vocês vão adorar certo? agora a gente vai pra outra etapa desses moldes e peraí que eu vou trazer aqui uma coisa linda pra vocês verem esse daqui é um molde pra fazer pônei cavalinho unicórnio e sei lá outros bichinhos que você tiver na cabeça aí dá pra fazer também vai da criatividade de vocês ele é muito fofo esse aqui que é o tamanho p ele vem cabeça corpinho as patinhas aqui as asas né e os detalhezinhos se for fazer unicórnio eu vou mostrar pra vocês gente eles são uma graça uma graça olha o tamanho disso gente olha o tamanho disso olha que fofura olha aqui olha o tamanho eles eles aqui são pra caixinha de acrílico então eles ficam mais ou menos aí com 5 a 6 centímetros tá de altura e de largura também eles são bem bonitos dá pra usar em caixinha acrílica eu vou até pegar uma daqui a pouquinho pra vocês verem olha esse que lindo eu nem cheguei a fazer todos mas eu fiz só alguns mesmo pra amostras e eu tô apaixonada eu já tenho encomenda desse aqui ele é muito fofo mostrei pra uma cliente minha e ela adorou olha isso gente muito lindo né minha paixão é esses dois aqui eu tô apaixonada nesses dois olha esse nessa posição olha aqui nessa posição sentada eu gosto mais dele nessa posição até do que em pezinho mas eles ficam dos dois jeitos tá vendo muito fofo e a minha ideia aqui de fazer esse molde foi justamente fazer o corpinho separadinho das patas porque daí a gente consegue montar do jeitinho que quiser eu aqui simplesmente encaixei tá vendo eu não fiz acabamento no sentido de juntar as patas nem nada não mas isso é com vocês se vocês quiserem fazer um bonequinho sem emenda nenhuma vocês fazem mas pra lembrancinha gente eu achei que não tinha necessidade nenhuma e até pro topo vou mostrar pra vocês aqui já já ele desse jeito já fica muito lindo então achei bem prático esse molde na hora de montar então esse aqui é a versão pequenininha é a versão pra lembrancinha é o tamanho P e o código dele é o 684 tá aí na tela pra vocês verem tá 684 tamanho P agora eu vou mostrar pra vocês os grandes que esse aqui gente pra topo de bolo pra decoração de mesa e até pra colocar uma bonequinha em cima dele dá super certo então ele vem também a mesma coisa corpo, cabeça e as patas só que no caso das patas pra um molde não ficar tão grande tão volumoso a gente reduziu em duas que vocês podem mudar o lado e aí faz ele do mesmo jeito vou mostrar ali pra vocês e esse aqui vem com alguns detalhes do pônei adulto que é aquela coroa aquele detalhezinho aqui que é uma aula que eu vou trazer pra vocês depois de como vocês adaptarem pra fazer aquele pônei mais adulto eu fiz um pônei intermediário aqui as mesmas versões na verdade que eu fiz dos pequenos eu fiz dos grandes e ó vou mostrar aqui pra vocês esse aqui ainda falta colocar o chapéu dele mas olha deixa eu afastar pra ver com fundo branco fica melhor né então deixa eu colocar aqui ó esse aqui gente olha é aquele que a gente coloca o chapéuzinho aqui que eu não coloquei tá vendo ó o corpinho e eu só colei as perninhas aqui na lateral encaixei então ficou muito mais prático eu acho assim né pra mim na minha produção montar dessa forma e ele já fica maravilhoso aqui eu fiz ele com as pernas bem compridas por quê? porque dá pra usar pros três estilos de pônei o que é médio né e o que é mais adulto também e até a versão mais fofinha pequenininha se você cortar um pouco dessa patinha na hora de montar então ele ficou muito muito lindo eu tô muito apaixonada gente muito mesmo ó vou mostrar o amarelo olha isso eu vou trazer a demonstração deles pra vocês já tá meio caminho andado gravado né então falta só juntar tudo e editar porque demora essa parte de edição então esse aqui tá lindo também ó esse aqui é um dos que eu mais gosto é o azul muito muito fofo também ele tá todo aí ó com asa todo direitinho gente ele é muito muito lindo olha isso a carinha dele muito fofa né e aí depois eu vou trazer como eu disse demonstração de todos eles pra vocês aqui tem o roxo tá vendo ó eu só encaixei as partes eu nem fiz emenda mas se vocês quiserem fazer emenda em cada partezinha dessa vai ficar um pônei um cavalo perfeito mas ainda e esse aqui é o rosa que eu tô muito apaixonada muito apaixonada mesmo eu vou mostrar pra vocês o tamanho dos dois juntos olha isso gente olha aqui ó mãe e filho mãe e filho que coisa mais linda né maravilhoso então eu trouxe essas duas versões já tamanho P e tamanho G esse aqui então é o G o código dele deixa eu ver aqui pra vocês é o código 686 686 é o tamanho grande tá então vocês podem usar aí o grande ou o pequeno fica aí a critério de vocês tá bom ele é muito fofo gente tô muito apaixonada dele de verdade esse aqui pra mim foi um uma ideia muito bacana porque esse tema eu nunca pegava ele pra fazer porque ele é bem bem né trabalhosinho então com o molde já ajuda bastante e aí pra completar eu fiz também um molde de asas é um molde a parte não vem junto com o do pônei grande mas que você pode usar pra fazer a decoração deles então pode ver aqui que as asas ó eu usei o detalhezinho dessas asas aqui desse outro molde tá a gente não deixou tudo junto num combo só pra não ficar muito pesado mas aí aqui vocês podem usar da maneira que vocês quiserem então ó aqui eu coloquei essa e essa daqui ó por trás tá vendo então vocês podem usar esse molde de asas não só pros pôneis mas vocês podem usar pra outras coisas eu vou já mostrar pra vocês aqui também um molde que completa com esse que dá pra usar esse aqui também junto esse molde aqui de asas o código dele é o 687 tá aí na tela pra vocês então ele é maravilhoso se você virar assim por exemplo ó já dá outro tipo de asa que é o que eu vou mostrar agora num outro molde esse último molde aqui ele é muito fofo eu criei ele pra fazer as bonequinhas Equestrias Girls acho que é isso que chama que são aquelas bonequinhas pôneis mesmo então é todo um conjunto aqui de moldes uma temática de pônei né então eu fiz ele pra fazer ó pra fazer junto com a bonequinha de pônei né então a minha ideia inicial foi essa só que esse molde ele é muito universal ele vem cabeça corpinho assim fofinho e uma perninha bem longa além do bracinho bem compridinho então esse modelinho aqui né de molde eu usei pra fazer outras bonecas e eu tô completamente apaixonada vou mostrar agora pra vocês as outras bonecas que eu fiz fiz uma fada olha isso aqui gente olha isso aqui ó olha essa fada que coisa mais linda olha a perninha tá vendo com esse molde aqui então dá pra você já pensar em outras possibilidades aqui eu fiz um enfeite né ó lindo demais lindo demais esse aqui eu vou mandar até pra Simone muito fofo ela adora fada aí fiz esse aqui fiz a anjinha olha que fofinha anjinha com esse aqui e o de asas tá vendo ó então esse da asa aqui ó já usei aqui então esses dois juntos também combinam super então olha esse rostinho gente que coisa mais fofa muito lindo né olha mãozinha pezinho um estilozinho bem diferente bem sutil né o rostinho só com o narizinho marcado assim muito fofa e a gente deu o nome de doce doce doll porque ela é muito sweetzinha muito cutezinha né e além desses outros aqui eu fiz também uma personagem que é muito querida olha só gente a Anne gente eu fiquei apaixonada nessa daqui essa daqui eu já prometi pra uma pessoa também muito querida então ela ficou maravilhosa coloquei o olhinho adesivo da Dani aqui ó fiz uns detalhezinhos de boquinha bem suave e ela ficou incrível incrível eu amei esse molde então olha só o tanto de opção que a gente consegue fazer com o molde né e isso aqui são só os que eu fiz agora você dá pra fazer Olivia Palito dá pra fazer um monte de personagem aí nesse estilozinho mais clean sabe ai eu fiquei muito muito apaixonada então a ideia inicial era pra fazer as Equestrous Girls e aí eu mudei a temática pra fazer Universal e o molde é esse daqui que eu vou deixar pra vocês o código é 691 tá bom então gente eu espero de verdade que vocês tenham gostado desses moldes se vocês quiserem adquirir os moldes da Simone né que da minha coleção ou da coleção do Pierre Marinho da coleção da Vanessa Leal da Selminha da Fabi Simonetti todos eles estão no site da simoniemoldes.com.br é um investimento como a gente sempre fala é um investimento que vai agregar no nosso trabalho poucas peças que você fizer já com o molde você já paga a compra já paga o frete já paga tudo porque vale a pena você ter em casa então fica aí a vontade pra escolher onde vocês querem comprar se é no site da Simone se é lá na Fabi se é lá na MJ enfim tá bom entra aqui abaixo na descrição os links estão todos aí eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo deixa o seu like curte aí compartilha bastante com seus amigos diz olha saiu coleção nova da Esté Paixão tá bom então é isso gente quero agradecer a Simone mais uma vez pela qualidade excelente dos moldes e sempre fazer com tanto carinho as nossas coisas eu sou muito grata a Deus né como eu falo pra vocês por ter essa oportunidade tá bom e por ter também outras lojas parceiras que estão acreditando no nosso trabalho que estão colocando os nossos moldes lá como é o caso que eu falei aqui da MJ da Fabi e de outras lojas também que vão colocar os nossos moldes em breve e a gente vai estar falando pra vocês um beijo sem mais demoras e é isso boas compras tchau tchau tchau